Mais um dia com sua infinita graça, misericórdia e benignidade que dura para sempre Meu amigo, meu irmão, hoje se você está se sentindo triste Não baixe sua cabeça, levante, confie E saiba que Deus, Ele não esqueceu de mim, não esqueceu de você Mas hoje você está de pé, agradeça a Deus Se você comeu um pão, seja grato a Deus Porque hoje você está de pé Mas muito nesse momento, deram o último suspiro do fogo de vida Então hoje, Deus te concedeu mais um dia de vida Para que você possa escrever mais um capítulo da sua história, da sua vida Então, siga firme, de cabeça erguida E nunca desistindo dos seus sonhos Saiba que Deus, Ele tem o controle de tudo Então somente confie Siga firme em frente Nesta jornada E você vai vencer todos os seus obstáculos Ando como vocês gostam do que eu Derriq E eu irei